Música Nessa sexta-feira na esquina do Choppe tem Júnior Mais Música No repertório Bar e Petiscaria tem o Esquenta do Vaqueiro com Jefferson e Rony Santos Música No Clube Sobral tem a dobradinha do Forró Piseiro com Léo Pisadinha e Andressa Fênix Música Projeto Samba de Mesa se apresenta no Ristobar Premier Música No Greenhouse tem Rock All Night com Amanda Soutier e Banda Música Forró do Pegador se apresenta no Gingastro Bar Música Rigó se apresenta no Sábado da Esquina do Choppe Música O Pagode pra Namorado Boteco do Afonso é com mais resenha e o DJ Gerson Mix Música Zé Roraima se apresenta no Greenhouse Música Neste sábado na Banque tem o Boteco Banque Open Bar Camarote com Mike Rodrigues e Nathan Music Música Cidade não é ambiente pra Vaqueiro não No Clube Sobral tem Bivote a festa com Saverinho do Alisson, Bis Venenosa, Carretinha Quixabeira, TAZ, Wellington e Carretinha Bivotes Música Música Saudade da minha antiga viola e do bocicando que papai me deu O Arraiá da Banque nesse domingo é com Forró do Top Música No Clube Mangabeiras tem a Peixada Solidária com animação de Molequinho e Banda, Deusiano.g, Forró do Top, Rony Santo e outros Música Música A domingueira da cervejaria Fundo de Garrafa tem o encontro das comitivas com Gabriel Martins, Deusiano.g e Wellington Música Música Nesta segunda-feira o Piseiro continua na Associação Cabos e Soldados do Potosi com Deusiano.g, Carretinha e Estilo do Vaqueiro e Molequinho e Banda Música Na esquina do Choppe tem um pagode pra namorar com DJ Felipe Augusto e Plano B Música Comemorando o dia dos namorados na Deguste Pizzaria, Márcia Carvalho faz a festa Música E a festa do vaqueiro no parque de exposição é com a animação principal de raiz saia rodada Música Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Música Ela escorou no meu peito e disse Música